A Avenida União, Real Copag, Zona Norte da capital, e aqui um ladrão vai fazer um assalto e se dá mal, ele fica enganchado totalmente, literalmente, nas grades de proteção deste bar. Eu estou aqui com o proprietário do bar. Como é que tudo aconteceu? Vocês estavam dormindo, o bar já estava fechado? O bar já se encontrava fechado. Às 4 horas da manhã, meus cachorros pequenos, que são os pudos, começaram a querer me acordar, latindo, e assim meu filho acordou. E aí eu saí fora, quando saio, tem dois meliantes tentando entrar em casa, um correu e o outro ficou entalado lá nas grades. Com esse eu peguei e assim entreguei diretamente para a polícia. E esse homem já vinha fazendo assaltos aqui na região da Zona Norte? Muitos, muitos assaltos e lá ele já tinha entrado umas três vezes. Essa mesma equipe, eu acredito que não são só dois, tem muito mais outros, e eles já estavam viciados em ir até o estabelecimento e assim tentar entrar dentro do comércio. Mas desta vez eles se deram mal. Ele ficou bem lesionado, eu acredito que não, porque não ficou sangrando, mas ele ficou bem ferido porque a grade apertou ele. Marcos José é o nome que este homem deu para a polícia, enganchado nas grades de um bar. Tenho a impressão que ele não vai roubar, mas não, quando ele chegar perto de uma grade ele vai pensar duas vezes. Tentativa de assalto, um homem enganchado nas grades, na lente, e toda a tela da TV Antena. Tentativa de assalto, um homem enganchado nas grades, na lente, e toda a tela da TV Antena.